Toasty! Abra a Sela 7! Anda aí, chevo! Ah, é. Você é um herói mesmo, não é? Identificando o prisioneiro. 7, Shiv Helix. Acha que consegue me deter, policial? Já estive nos abismos mais escuros do universo. Lugares que tremeriam os seus parafusos. As vendas de eternidade de Zordun. O ferro empunhado em Novares, mas... Eu sou o capitão Quark. Eu não acredito nisso! Você está aqui! Eu costumava sonhar que você me prendia. Ah, saia daqui. Estava falando com você, Zed. Sim, Capitão. Então, novato, suponho que tenha acompanhado minhas muitas aventuras. É claro que sim. Você é o mais famoso super-herói da galáxia. Ele não é mais famoso. Palavras machucam, Bill solitário. Eu sou um grande fã. Eu já até encomendei o jogo holográfico do Hatsy Clank. O quê? Você sabe, o jogo baseado no incidente com você e aquele Lombax. Ah, estou falando do filme holográfico? Sim, é muito bom. Se você gosta de animações. Não, eu digo o jogo. É baseado no filme holográfico. Olha, aqui está o e-mail de confirmação. Eu vou receber ele na prisão. Estou fazendo um jogo baseado num filme baseado na minha vida. Mas eles nem me consultaram. A culpa é minha. Eu estou muito longe do meu público adorado nesse lugar esquecido. Há muito tempo. E agora, ninguém vai ouvir a minha versão. Eu gostaria de ouvir, capitão. Gostaria? Então, senta aí, criminoso atento. Eu vou contar a história. Tudo começou com um Lombax infeliz, chamado Ratchet. Onde é que você pensa que vai? E aí, Grimm. Você está aqui. Eu pensei que você estivesse comprando bobinas de gravidade. Aham. Bem, estou aqui. Estou sempre aqui. Eu não acho que você esteja fugindo por causa desses... testes dos patrulheiros galácticos. Só preciso de uma hora. Qual é, Grimm? São os patrulheiros galácticos que a gente estava falando. O capitão Quark vai estar lá. Não saia da garagem até ajudar a arrumar a nave do Sr. Micron. Sobe naquele mecanismo. Essa nave parece erguida por ímãs. Aciona aquele mecanismo. Vamos. Vamos. Experimenta. Ok. Vamos ver se essas lâmpadas inversas funcionam. Olha para cima. Está vendo alguma coisa piscando? É, o lado esquerdo parece bem. É um milagre. Para as luzes de pós-combustida. Luz do canto inferior esquerdo, confere. Essa coisa aqui pode ser bem útil no espaço. Mais uma direita. Luz do canto inferior direito, confere. E aí, tudo certo? Isso aí. Estamos bem. O jornal diz aqui que os testes serão feitos no espaço de eventos. Mostra para eles, garoto. E assim, Roger começou sua aventura, na esperança de se tornar um patrulheiro galáctico. Bom dia, Kaiser e o plató. São oito da manhã e hoje vai ser um dia quente. Nossa primeira história é triste, pessoal. Ontem à noite, por volta das quinta e treze, o planeta Teremil foi destruído pelo que pareceu ser uma supernova nível sete. A tenente, oi-ronencio emiteu uma nota chamando a situação de trágico desastre natural. Oi-ros-abijões continuam cênticos. É o quarto planeta que vivemos nos últimos três meses e nos faz pensar em tal forma a próxima lébica do trágico surdo. O venerado tem um porro que emitiu uma nota aí e salva o motivo de ensinar. O que diz, oi-ros-lândol, os três-mães, oi-ros-o-lândol. O que diz, oi-ros-arém? Não, não, não. Ratchet estraçalhou os inimigos usando a fiel ou nichado. Assim já era. Para subjugar seus inimigos, Ratchet usou a velha tradição guerreira de saltar. Ratchet sabia que encarava o perigo mortal. Caso estivesse prestes a morrer, seria preciso encontrar nenhuma tecnologia para segurar. Ah, eu já usei esse negócio depois. Curou tipo umas três. Aqui é o Grandial. Você coletou sua primeira carta holográfica. Você pode ganhar cartas holográficas únicas ao derrotar inimigos. Ou explore áreas secretas para achar pacotes com três. Seu objetivo é completar um conjunto inteiro de cartas holográficas. Deixem feridas de tiro. Deixem feridas de tiro. O Lombard mostrou total desrespeito pela propriedade pública. Olha para ele, quebrando caixas. Quanta arrogância. Talvez ele estivesse apenas economizando parafusos para comprar uma arma para proteger a galáxia. Aí, quem tá contando a história aqui? Após derrotar os inimigos, Ratchet seguiu em frente. Seu rumo, o destino. Salvações, cadetes. Bem-vindos ao evento de recrutamento de batalhas. Entra no curso de treinamento e vamos testar sua coragem. Pronto para ser um patrulheiro galáctico? E você aí, homem! Pronto para lutar pela fortuna? Olá, recruta. Cora Velolux falando. Mostra que você sabe usar os pés saltando sobre esses obstáculos. Um bom patrulheiro está sempre atento ao ambiente. Pule nessas plataformas movediças. Bom trabalho! Talvez você seja o recruta que eu procurava. Siga em frente para a próxima etapa do curso. Olha, aqui em cima! Ei, recruta! Sou Brax Lectros e minha especialidade é a Força Bruta. Vamos ver se você consegue arrebentar essas caixas. Ei, nada mal! Siga em frente! Está na hora da gente botar as mãos numas armas de fogo. Pegue uma luva-granada de fusão no fornecedor da Gadgetron. Negócio fechado! Maravilha! Próximo passo, explodir as coisas! Isso! A galáxia Solana é um lugar perigoso, fato evidenciado pelas imensas quantidades de munição soltas por aí em caixas. Se você me vir no evento, socorra até mim, hein? Sem apertar minha mão, minha pegada poderosa é conhecida por abalar a confiança até mesmo do mais heróico dos homens. Eu não te haria acabar com as suas habilidades. Opa! Uma carta holográfica! Beleza! E aí E aí E aí E aí Para alimentar as coisas, armamos esses manequins com lança-chamas da Gadgetron. Nossos advogados estão tranquilos com isso. Bom trabalho, Recruta. Você pode ser o próximo Patrulheiro Galáctico. Vá para o último desafio. Vamos, Ratchet. Você consegue. É hora do desafio final. Sobreviva ao assalto brutal dos inimigos e você pode se tornar o próximo Patrulheiro Galáctico. Ou ser nosso estagiário. Um já era. Outro inimigo abaixo. Uau. Parecem uns sapos furiosos. Impressionante. Será que vemos o próximo Patrulheiro Galáctico de Solana? Tchau. Ótimo trabalho, Gadgete. Venha viver depois do show. Não foi tão ruim. O desamparado defeito sabia que sua melhor chance de sobrevivência estava no sistema de ventilação do complexo. Se conseguisse correr até o duto, talvez ele pudesse se safar. O defeito não vai viver depois. Eu sei que encontrará o defeito. Você nunca decepciona. O frágil defeito sabia que se quisesse sobreviver, teria de lançar uma bomba em tudo que ficasse no seu caminho. O jovem defeito avistou um molabote na sua frente e soube que com esse útil dispositivo em seu arsenal, seria possível derrotar a mais letal das forças. A gravidade. O desesperado defeito deveria lançar um molabote. Mas onde e como? O desesperado defeito precisa Não, 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 não. 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 Eu tenho orgulho desse talento para contar histórias. Qual é o problema, Victor? Ele não vai escapar de mim. Ele está bem onde eu queria. Nem foi tão difícil. Você acha que consegue correr de mim? Esse Brutamontes de novo. Você acha que consegue correr de mim? Esse Brutamontes de novo. Volte aqui, seu defeito miserável. Você acha que consegue correr de mim? Esse Brutamontes de novo. Volte aqui, seu defeito miserável. Tente fugir disso. Tente fugir disso. Eu vou arrebentar você, engrenagem por engrenagem. água! Água! Quinta coisa passava pela cabeça de Ratchet. Conseguiria ele consertar o robozinho de guerra? Seria essa a chave para a aventura que tanto sonhou? Teria deixado o protótipo do motor na garagem? A resposta a todas essas perguntas era sim. Beleza. Chegou ele? Vamos voltar para a garagem. Os buracos maiores eram moleza para o Ratchet. Tudo o que ele precisava para atravessar era um fiel tiro de arpão e um pouquinho de coragem. Felizmente, nosso peludo herói pôde contar com um combustor dentro de um oportuno caixote. Legal! Um combustor! Ratchet celebrou a liberdade de poder trocar de arma sempre que tivesse vontade. Talvez você possa atirar em alguma coisa para abrir a porta. Que mira impressionante! Muito bem! Se espalhem e achem ele! Ele não pode querer! Você vai perder, Lombard! Ah, não! Black! O que estão fazendo aqui? Meus brancos de dados têm informações que são um risco ao presidente do DEC. Ele deve ter me seguido até o seu planeta para recuperar as informações. NERVO Green, me escuta. Eu quero que você tranche os corpos da garagem em um bloco abril. Ele vai abrir. Ratchet nos detém. Energy do Ratchet! Ratchet estava em apuros, ferido, confuso e sozinho. Ele percorria a Kaizel Plateau buscando sinais de nanotecnologia. Acho que já foram todos Correto, modelo X6E para ser preciso Também conhecido como nave da morte Ótimo 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 De todos os trabalhos que o Drek podia ter nos dado Temos que procurar um defeito Ah não Os Blargs estão na oficina do Grim Capitão, você tá bem? Eu tô bem, mas eu não vou abrir até a poeira baixar Aguenta firme, Grim Eu cuido disso Ele tá revidão Ativendo no vídeo holográfico Tem mais inimigos se aproximando Nave de desembarque detectada É fogões de guerra Estou aqui no abrigo Ratchet Esse lugar tá uma bagunça Tem pedaços de armas e motores por tudo Você não falou que ia arrumar tudo isso semana passada? Oh, enrola aí Eu tava enroladão Guia de motores quânticos para iniciantes Jovem com a carta, nos meus favoritos Mas o que é isso? Divirta-se com singularidades e outros eventos cataclísmicos Isso parece ser pra fins educacionais É sempre bom encontrar um amigo acadêmico Eu só olho pras imagens e aí, sei lá, me improviso Eu tô bem, garoto Aguenta firme, Grim Eu cuido disso Tô te vendo no vídeo holográfico Tem mais inimigos se aproximando Nave de desembarque detectada Estou aqui no abrigo Ratchet Esse lugar tá uma bagunça Tem pedaços de armas e motores por tudo Você não falou que ia arrumar tudo isso semana passada? Foi mal aí Eu tava enroladão Guia de motores quânticos para iniciantes Jogue em qualquer lugar, tá nos meus favoritos Mas o que é isso? Divirta-se com singularidades e outros eventos cataclísmicos Isso parece ser pra fins educacionais É sempre bom encontrar um amigo acadêmico Eu só olho pras imagens e aí, sei lá Eu só olho pras imagens e aí, sei lá, me improviso O que é isso? Beleza, Grim, a barra tá limpa Pode abrir? Ratchet por Zonio O que foi que explodiu? Desculpe por isso, Grim Olha, apronta minhas ferramentas Eu descobri uma coisa no deserto que eu preciso verificar Interessante Que tipo de fábrica é essa? Isso? É uma garagem Mori aqui desde criança Vamos Vamos consertar você É, tá danificada Mas já arrumei coisa pior Vamos lá Talvez alguém na cidade possa nos ajudar Peraí Isso é raritânio? Temos que atualizar nossas armas primeiro Aqui é onde você escolhe sua arma Deixa eu mostrar Vai precisar de raritânio pra essa coisa Mas um pouco do meu, por enquanto Tudo que precisa fazer é pegar uma das células Essas coisas estão ligadas em cadeia Pode preencher a cadeia inteira Tá bem, agora continua a transação e o negócio tá fechado Ei, percebi que você pegou um conjunto secreto Isso vai dar a você um grande impulso É só isso que precisa Tende agora com uma das suas Esse raritânio não é incrível? Sim, acho que vou bater a meta do mês Vamos, tá encarregada É, agora vai, deixa o mundo inteiro e chamas Tendendo a respiração Nosso intrépido Lombax Som das profundezas das... Profundidades O que são essas coisas? Parece que são aneboides Meu banco de dados diz que foram criados pelas indústrias do Dread Para ajudar os robôs de guerra Por mais que tentassem, o Ratchet não podia respirar e vai estudar Por mais que tentassem, o Ratchet não podia respirar e vai estudar Mais inimigos, se preparem Eles continuam vindo Os inimigos já eram Bom trabalho Ei, procurando algumas armas? Entre no meu escritório Na verdade já não tem escritório Mas vão conseguir um se me tornar o vendedor do mês Nossa, olha quantos capangas Atenção, cidadão Devem ter notado que estamos em meio a uma Muita significante Estamos dando o nosso lugar para discutir com os todos Uma solução particular Mas até que retornem nossas ligações Permaneçam em suas casas É uma estátua da Cora Verulux Ela é a recruta mais jovem Entrar para os patrulheiros galácticos Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. O prefeito Buckwash não vai durar muito tempo sem a ajuda. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. os espudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você tem o suficiente para comprar um tambor de prótons. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Legal, estamos com tudo Só mais uma nave Essa era a última delas Valeu, pessoal Vocês derrubaram todas as naves de transporte Mas ainda falta aquela nave de guerra Hum, a armadura dos robôs de guerra É feita de liga de raritânio Se a gente lançar um robô de guerra Contra a nave com bastante velocidade Acho que ele furaria o casco Que legal E como faremos isso? Seu pacote de armas inclui um superima Vou reprogramar o software para isolar a armadura dos robôs de guerra E, ah, pronto Agora você pode pegar robôs de guerra com o superima Tá bem, vamos tentar Superima ativado Deve haver alguns robôs de guerra por aqui Agora você pode pegar eles e levar até a nave de guerra Robôs de guerra Hora de ir pra casa Travando o alvo Sistemas recuperados Lançar robôs de guerra Bom Minha nossa, isso foi incrível Muito bem, Ratchet Haha, na mosca Vamos de novo Temos energia para mais alguns robôs de guerra Se você passar de novo Agora Terra Estamos em perigo aqui Continue lutando, padroneiros Sistemas recuperados Robôs de guerra rebocados Agora vamos para a nave de guerra Firme, firme Soltar Tchau Beleza Não sei o que tá fazendo, mas tá funcionando Impressionante Mas minha persistência derrotará esses robôs de guerra Eventualmente Todos recursos consumidos Não podemos mais transportar robôs de guerra Espera Espera Lançar robôs de guerra Lançar robôs de guerra Nave de guerra batida, conseguimos Boa Seja lá quem for Todos os sistemas funcionando Mas nós temos que voltar para a sala dos heróis Aí, Ratchet Aonde você foi? A gente devia começar o treinamento daqui a pouco Desculpa, Brax O Clank e eu tivemos um... Problema com a nave Parece que ainda tem uns blags pela cidade Não detectamos eles durante a varredura do perímetro Brax É melhor conferir a sala dos heróis E se certificar de que eles não conseguiram entrar Entendido Enquanto isso Tem um amigo não muito longe de você Que pode ajudá-lo Ele se chama Al Eu ia esperar até depois do treinamento Para apresentar vocês dois Mas agora é uma boa hora Encontre ele e peça para atualizar o Clank Se disser que é para os patrulheiros Sai de graça Aquele lá é o cara dos hologramas? É, a gente conhece ele Oh, eu acho que tenho algo para você Eu tenho uma ideia Que está totalmente carregada Sim, acho que vou bater a meta do mês Desculpa Aproveite o seu novo tempo de pronto Não vai tomar o pé Não vai tomar o pé Não vai tomar o pé Aí, está ele Ataca 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 Suporta aéreo Tranquil O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?